Tô batendo tanta coeta no chuveiro que quando eu chove minha pau fica dura Que isso, leo? Caso empolotei Que isso, DT DT tá jogando Major aqui do meu lado Que isso, mano Eu tava agarrando a mira dessa gordinha A minha amiga, ela tinha conseguido A minha amiga era magrinda Parece ninja Que mais vem pra ver ela Parece um ninja Esse cara tá nem Esse cara quer beijar na boca Aaaaah Tá, vai se fuder, velho Que balaça Atacante Alejandro relata ameaças após se referir a amigos cruzeirense com mariada O que é o Alejandro? Porra, isso tá Você tava em coma? Se quiser eu te explico Quero que você me pergunte Mano, Alejandro é o primeiro ministro do Bolsonaro Mira essa tecnologia Sério? Que que é o Alô? Ai ai O Alejandro tá atacando o galo, carai Não acompanha o futebol não, zé Ah, levou demais Nossa, a caia de f... Vocês miram ou atira sem mirar? Depende Primeira Ah Nossa Não remessa Vocês miram? Que parado escroto Meu amigo dele, entendeu? Vocês miram? Não tem como matar com essa porra Vai Vitinho, vai Vitinho Peraí eu tô de boa no discord eu tô bem pela ordem o diogo é disney parece até um concorde que balinha nossa que balinha eu peguei o cara b eu falei assim ó velho eu peguei o b aí tinha quatro de um vivo tinha dois eu sabia que você querá não depois de jogo vai explodir a bomba sejam hoje você não tem defuse um dos casos muito escuro o chapéu o chapéu já fez uma cadeira passou tanto passou tampa de jogo que que é tampa velho que que é tampa do seu c** eu acho que a janela está esbocada viu mano janela boa a smoke foi perfeita oi 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 oi